Música Salve galera de Youtube, beleza? Aqui é o Atajiver e galera, espero trazer mais um vídeo pra vocês Mano, e no vídeo de hoje pessoal, vou trazer mais um episódio da nossa série de Visitando a Ilha dos Inscritos Pessoal, e no episódio de hoje, bora tá vendo mais Ilhas Incríveis de vocês, galerinha sim Hoje, bora tá visitando mais Ilhas dos Inscritos, a série que vocês tanto amam aí no canal, galerinha E sem enrolação, se você ainda não sabe como que participa da série, aí embaixo no comentário fixado Vai ter um comentário ensinando a vocês a como vocês vão participar da série Mas dando um breve resumo, é só você colocar a hashtag FV no seu nome aqui no Mais Igui Monsters É escolher 3 Ilhas pra mim tá visitando, e comentar aí no vídeo de Visitando a Ilha dos Inscritos O seu nome com hashtag FV, as 3 Ilhas que você quer que eu visite E o seu código de amizade, pra mim poder achar suas Ilhas mais fácil Lembrando, visito na versão de celular, e na versão Steam também, nas duas Eu visito todo mundo, mas então galerinha, bora lá pras visitas Porque hoje tem muitas Ilhas pra gente tá vendo E é claro galerinha, se você não aparecer nesse episódio, não desista Que com certeza, nos próximos, pode ser a sua vez Bom galerinha, o nosso primeiro visitado de hoje, mano, vai ser o nosso amigo Hashtag FV PPZ1007 Ele pediu pra gente poder ver a Ilha Psica, Ilha de Osso e a Ilha Mítica dele, mano Então já bora vir aqui, colocar ele nos favoritos E bora tá vendo as Ilhas dele, galerinha Bora ver como que estão as Ilhas do nosso amigo PPZ Já bora vir aqui, mano, não é a Ilha de Filho Espelhada que a gente quer ver É a Ilha Psica, que ele pediu pra gente tá analisando primeiramente Então bora entrar na Ilha Psica dele Deixa eu dar o likezão, tirar o rã de galerinha Mano, se liga na Ilha Psica do nosso amigo PPZ E mano, olha só que da hora, mano Ele escreveu o Fire na Ilha Psica dele, mano Fazendo homenagem aí pro canal Ah, mano, obrigado PPZ, de verdade O nome dele aqui no YouTube também é PPZ Então muito obrigado mesmo Pela homenagem, mano Que tu fez aí na tua Ilha Psica Muito obrigado mesmo, mano Ele escreveu o Fire grandão aqui, bonitão Cara, curti muito Fico muito feliz quando o pessoal faz isso Muito obrigado mesmo, PPZ Pela homenagem E essa aqui, galerinha É a Ilha dele, rapaz E olha só Ele já tá com todos os monstros normais aqui da Ilha Psica dele Já tá aqui com o Viscolho Ele tem dois Viscolhos, na verdade Pra conseguir aquela quantidade grande de moedas Muito top Tem todos os outros monstros normais aqui Tem o nosso querido Toca-Pricórnio Tem o Pé-Escorpião Tem o Routitu Tem a nossa queridíssima Ruba também na Ilha dele E é claro Todos os outros monstros Com a decoraçãozinha aqui bonitinha Colocou aqui os pisinhos embaixo de cada um deles E organizou certinho Ficou muito, muito top, cara Eu curti muito Tá muito da hora Tua Ilha Psica Tá muito, muito bem organizada Muito legal E é claro que eu fiquei muito feliz De ver a homenagem que você fez aí pra mim, mano Boa sorte Pra você conseguir fazer os raros aqui nessa sua ilha Conseguir fazer os épicos E é claro Todos os monstros que lhe faltam Pra você poder completar a sua coleção Tamo junto, PPZ E agora, galerinha Bora tá vendo A Ilha de Osso dele Bora ver como que tá essa ilha Vou acender a tocha aqui pra ele Se tiver Ah, na verdade não tem, né Pra ele conseguir fazer Arruba não, meu Deus do céu Pra ele conseguir fazer A clavavera rara Deixa eu dar um likezão aqui Mano Tirar o HUD E pessoal Essa aqui É a ilha do nosso amigo PPZ A Ilha de Osso dele E rapaz Olha o que ele escreveu Aqui na Ilha dele agora, galerinha Hashtag FV Hashtag Fire Visita Mano Tamo junto E nós estamos visitando Tua Ilha Que tá Sensacional Meu rei Olha só Como que tá da hora A Ilha de Osso Do nosso amigo PPZ Já começa Que ele também tem Dois Juparrilhões Aqui na ilha dele Pra conseguir aquela quantidade Enorme de moedas Tem também A Murcha aqui E todos os monstrinhos Normais da ilha Tem o nosso querido Bangibula Tem Cantarolador Tem também Pikidinha O Duke E todos os outros monstrinhos Aqui ele fez Como na Ilha Psica Ele colocou Aqui esses pisinhos Bonitinhos Olha esse ossinho verde Embaixo De cada um Dos monstrinhos E é claro Organizou todos eles E deixou a ilha Topcíssima demais E ele tá indo em busca De conseguir fazer A Clava Vera Ou a Clava Vera Rara Então muita boa sorte Pra você conseguir Fazer ela PPZ Espero que você Já tenha conseguido Fazer a normal E a rara também Espero que você Consiga fazer as duas E colocar aqui Na sua ilha Mano Tamo junto É nóis Curti demais Tua Ilha de Osso E é claro Curti muito Tu escrever Hashtag FV Fez uma nova Mano Criou com certeza Uma nova trend Agora todo mundo Vai querer colocar Hashtag FV Também nas ilhas Assim como o pessoal Tá colocando Fire fazendo homenagem Aí mano Muito obrigado Mesmo Meu amigo PPZ E agora Pra finalizar Galerinha Bora tá vendo Por último A Ilha Mítica dele Ilha Mítica Rapaz Olha só Pediu Ilha Mítica Então Bora tá vendo Esta Ilha Mítica Deixa eu dar o likezão Acender uma tocha Pra ele Tirar o HUD E galera Se Liga Na Ilha Mítica Do nosso Sua amigo Hashtag FV PPZ Galera Tá muito Muito top Cara Que isso Mano Ele já tem Aqui na Ilha dele Todos os Míticos Colocados Yerêê Avestu de Outra Voz Quero Bolha De Job Estromone E o nosso querido Lumi Besta Também aqui colocados E é claro Ele já fez Todos Os Sonhos Míticos Aqui Pelo que eu tô vendo Eu acho que ele já conseguiu Todos os Sonhos Míticos E agora Ele tá só esperando Chegar o último Mítico Do Oasis Que logo logo Do Oasis não Do Refúgio Que logo logo Semana que vem Acho que terça-feira Eu vou fazer o vídeo Falando sobre tudo Da próxima atualização Que a gente vai ter Fiquem de olho aí no canal Mas Tá top demais A Ilha dele Galerinha Tá muito bem decorada Muito linda Ele fez aqui O DJ Obihari Colocou ele aqui Mano Separadinho dos outros monstros Um cercadinho aqui Dormindo Muito bonitinho E é claro galera A Ilha dele Tá muito bem decorada Muito bem organizada Tá top demais Meus parabéns Meu amigo PPZ Muito obrigado Por ter mandado Suas Ilhas Mano Eu curti mesmo Ver todas elas E é claro Continue Nessa sua evolução Boa sorte Pra você completar Sua Ilha Mítica Quando vir os monstros raros Ficarem disponíveis E é claro Completar com um novo Mítico Que vai lançar O último Eu espero Que tu consiga Meu rei É nóis Tamo junto mano Obrigado por mandar Suas Ilhas Voltei ver uma chave Pra você Que carregou já Então vamos ver Uma chave pra ele E agora Bora lá Pro nosso Segundo visitado De hoje Bom galerinha Agora o nosso Segundo visitado De hoje Vai ser o nosso Amigo Hashtag FV João do Sapo Bora Colocar ele nos favoritos E bora tá vendo As ilhas dele Que ele pediu Ilha de planta Ilha de frio E cabana Sazonal Então bora Tá vendo As ilhas dele Que ele pediu Já faz um tempinho Então bora Começar é claro Pela ilha de planta É ilha de planta mesmo É isso mesmo Ilha de planta Bora começar Pela ilha de planta dele Que galerinha Deixa eu dar o likezão Pra ele Como ele pediu Essas três ilhas Eu não sei se ele tem Tocha na cabana Sazonal Acho que é Na verdade ele não tem Então vou acender A tocha dele aqui Da ilha de planta Tirar o HUD Galera Mano Se liga Na ilha de planta Nossa amigo João do Sapo Galera A ilha de planta dele Tá muito bonita Cara Que ilha Da hora Mano Olha isso Velho Que ilha Bonita Bem decorada E é claro Que a gente começa Vendo ele com o colossal Já ativado na ilha Moleque Ente raro Aqui já colocado Vários monstrinhos Aqui com skins E é claro Vários monstrinhos raros Dois fantominhos Os erdos O V-box Ativado e grandificada Vários monstrinhos raros Aqui também E é claro Uma decoração Lindíssima Na ilha de planta dele Que ficou lindo demais Cara Olha só Mano Tá top Muito bem organizado De um lado Ele já colocou O V-box rara E de outro Ele já colocou A épica Pra já ir ativando Com certeza E meu parceiro João do sapo Tua ilha de planta Tá lindona Tá top demais Meus parabéns Boa sorte Pra tu ativar Tua V-box rara E tua V-box épica Na tua ilha Tenho certeza absoluta Que tu vai conseguir E é claro Boa sorte Pra tu completar Tua coleção da ilha E conseguir Todos os monstros Que lhe faltam Curti muito tua ilha Tá muito bonita Muito bem decorada Curti Demais Mano E agora Bora tá vendo A ilha de frio Dele Ilha de frio E depois Cabana Sazional Mano Bora dar um likezão Pra ele Tirar o HUD E galerinha Esta É a ilha de frio Do nosso amigo Hashtag FV João do sapo E galera Dá uma olhada Como que tá top A ilha dele Ele também já tá Com o colossal Aqui da ilha de frio Acordado Muito top Ele tem aqui O nosso Credíssimo Panguin Mano Eu esqueci o nome Mas esse panguin Me lembra muito Um vilão Um vilão Que eu lembro Que tinha no jogo De Lego Do Lego Batman Eu posso estar viajando Mas esse aqui O nosso panguin Lindão Cibernético Top Demais E é claro Que ele também tem Vários outros moncinhos Bem legais Aqui na ilha dele Tem o Talker Tem DJ raro Tem aqui Tampes Tambor tronco raro Até com a skin Aqui de natal Muito top Mamutão Cibernético Também Robozão Top demais E é claro Que ele tem aqui Esponjo raro Tem outros moncinhos Aqui Tá começando a fazer Uma decoração Com os pisos Aqui na ilha de frio dele Que tá Ficando Lindão demais E é claro Que ele já até Colocou o B-Box Aqui Ativou Grande Ficou Top demais E tá em busca De fazer o Vampiro Ranzinza Muita boa sorte Pra você conseguir Fazer ele Tá tendo a promoção De 500% Então espero mesmo Que tu consiga João do Sapo E é claro Que tua ilha Tá muito Muito legal Tá muito bem Decorada Muito da hora Ele nem terminou A decoração E já tá top A ilha dele Imagina Quando ele completar Essa decoração Dos pisos Vai ficar Sentacional Eu curti Muito mesmo O João do Sapo Tu Ilha de Frio Tá top Muita boa sorte Pra você conseguir um Picuinha Fiquem em Blinders Tem que ter Boa sorte também Pra tu conseguir A Parsona Na verdade Parsona Nem tem como Ter Parsona Nessa ilha Conseguir a Magby Aqui na Ilha de Frio E é claro Todos os monstros Que lhe faltam Tenho certeza absoluta Que tu vai conseguir Strombone Vai conseguir Vampiro Ranzinza E todos os outros Que faltam pra você Tamo junto É nóis E agora Pra tá finalizando Galerinha Bora ver por último A cabana Sazonal Do nosso amigo João do Sapo Bora entrar aqui Na ilha dele Bora ver O que nos espera Mano Deixa eu dar um likezão Tirar o HUD E galera Essa É a cabana Sazonal Do nosso amigo João do Sapo E mano A cabana Sazonal dele É somente É somente Uma ilha Escrito Fire É legal Mano Cara Muito Muito Obrigado Mesmo De verdade João do Sapo Pela homenagem Cara Mano Ele Fez uma ilha Inteira Na verdade Ele colocou A ilha dele inteira Só pra poder escrever Fire É legal Mano Obrigado De verdade Mesmo João do Sapo João Muito Obrigado Pela Essa homenagem Cara Que isso Ficou muito Da hora Ele utilizou O piso Do Panqueleto Que é o meu Sazonal Preferido E mano Ficou Muito Top Ficou Muito Legal Até o Assentinho Do E Que ele colocou Rapaz Manja Demais Que isso Até colocou Assentinho Aqui Caprichou Muito E cara Muito obrigado De verdade Pela homenagem Mano Eu fico muito Feliz De verdade Mesmo E olha só O tanto De decoração Tem aqui Nessa Ele lotou De decoração Aqui Tá top E é claro Boa sorte Agora mano Pra você Teletransportar Seus sazonais Pra cá Conseguir fazer Os sazonais Auxiliares Mandar todos Tenho certeza Que logo Logo Você vai Completar Toda essa ilha E ela vai estar Cheinha De sazonais Épicos Raros Todos os monstrinhos Possíveis Pra sua música Ficar top Mano Muito obrigado Pela homenagem João do Sapo Tu é top Demais Meu parceiro Obrigado Por ter tido Paciência Pra aparecer aqui Na série E obrigado Pela homenagem E agora Bora lá galera Pro nosso Terceiro visitado De hoje Bom galera E o nosso Terceiro visitado De hoje Vai ser o nosso Amigo Hashtag FV Earthquake 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 Na verdade Bolo de terra Seria isso Bora Colocar ele aqui Nos favoritos E é claro Bora Tá vendo As ilhas dele Que ele pediu Pra gente Tá vendo Oásis Cabana Estazional E ilha De água Galera Então bora Esperar Aqui Ver se o jogo Carrega Eu tô até Aqui na ilha Do João do Sapo Né mano Bora Direto Pra as ilhas Se o jogo Carregar Aqui pra gente Aí galerinha O jogo Carregou Aqui mano E agora Bora Direto Para o Oásis De fogo Do nosso Amigo Earthquake Já bora Dar um Likezão Pra ele Tirar o HUD E galerinha Olha só O oásis De fogo Do nosso Amigo Hashtag FV Earthquake Rapaz Olha só Como que tá Da hora A ilha dele Oxi Beleza né Jogo Acho que carregou As duas As duas vezes Que eu cliquei Pra visitar Ele carregou Agora a segunda Não entendi Mas Bora dar o likezão De novo Tirar o HUD E galera Essa é a ilha Do oásis Do nosso amigo Earthquake Rapaz A ilha dele Tá da hora Se liga Já no monstorinho Que ele tem aqui Picuinha Picking blinders Né galerinha Sem contar Na decoração Lindíssima Que ele tá montando Aqui na ilha dele Galera Olha isso Olha o tanto De piso Que ele tá colocando Aqui Montando Uma decoração Oxi Oxi Acho que esse jogo Tá meio bugado Hoje A minha internet Tá meio ruim Mas Mano A decoração Que ele tá fazendo Aqui Tá ficando Top demais Olha o tanto De obstáculo O tanto De decoração Que ele colocou Aqui Essas banheiros Essa ilha Vai ficar Mais linda Então Boa sorte Pra você conseguir Completar Sua ilha Conseguir Todos os monstiros Que lhe faltam Lugulubassa Quero bolha Conseguir também O nosso querido Spirit Quando ele chegar E é claro Todos os raros e épicos Que vão estar aqui Nesta ilha Muita boa sorte Earthcake Pra você conseguir Todos eles Curtir muito Teu oásis E agora galerinha Bora ir direto Para a cabana Estacional dele Que foi a segunda ilha Que ele pediu Pra gente tá vendo Então Bora entrar aqui Na cabana Estacional dele Já deixa eu dar um likezão Aqui mano Tirar o herd E galerinha Esta aqui É a cabana Estacional Do nosso amigo Hashtag FV Earthcake E rapaz Olha só Como que já tá da hora A cabana Estacional dele Mano Ele já tá Com o panqueletão Grandificado Com a skin Do evento Do Não eu ia falar Evento da extravaganza Do espetráculo Aqui O nosso panqueleto Noção Lindo demais E olha só O tanto de decoração Que ele tem Na ilha dele Galerinha Já montou Toda decoração Bonitinha Pra colocar Cada monstrinho Sazional Aqui certinho Bonitinho O cara Olha isso mano Ficou top demais Ele já faz As decorações Antes mesmo De conseguir Fazer os monstros Pra já Deixar a ilha Pronta Pra já Deixar a ilha Bonitinha Top Como está E é claro mano Que tua ilha Da cabana Estacional Também tá Incrível A decoração Ficou muito Muito da hora E é claro Muita boa sorte Mano Agora pra tu Conseguir Completar esta ilha Conseguir colocar Todos os Estacionais Aqui E fazer Todos os Estacionais Auxiliares Quem sabe Até mesmo Você já consiga Fazer eles Nas ilhas Mágicas Também Mandar pra cá Talvez seja Mais fácil Pra fazer Eu não sei Mas Muita boa sorte Pra você Meu parceiro Earthcake Curte muito A decoração Na tua ilha Tá top demais E agora Pra estar Finalizando Bora ver A ilha De água Dele Que foi a Última ilha Que ele pediu Pra gente Estar vendo Então bora Ver Ilha de água Do nosso amigo Earthcake Bora Assinar a tocha Pra ele Dá um like Tirar o HUD E galera Esta É a ilha De água Do nosso amigo Hashtag FV Earthcake E galerinha Dá uma olhada Que linda Que tá A ilha De água Do nosso amigo Hashtag FV Earthcake Mano Tá lindona Demais Já começa Com esse pódio Lindo e maravilhoso Do coelhinho Do ninho Gigantesco Olha o tamanho Desse coelhinho Do ninho E mano Ficou da hora Ficou legal Agora que eu fui ver Ele meio que faz Isso aqui Acho que ele deve fazer Na maioria das ilhas Esse pódio Colocar um monstro Em destaque Cara Fica da hora E tá muito da hora A ilha De água dele É claro Tá muito bonita Muito bem Mano Muito bem Decorada Muito bem Organizada E é claro Ele já tem O lume besta Que topzão Será que vai cantar agora? Não vai né Não vai porque ele não toca agora E é claro Ele já tem aqui O bate-carapaça Todos os monstrinhos normais Os que não estão aqui na ilha Com certeza estão aqui No hotel dele E é claro mano Que a decoração Que ele fez aqui Ficou muito da hora Ele fez a decoração Uma paredona aqui Dessas decorações aqui Né mano Eu esqueci o nome Dessa decoração Lembrava Mas acabei esquecendo Fez um Mano Uma caminhada Uma caminhada Não né Um caminho Uma caminhada Ele fez um caminho De pisos aqui no meio Que leva até o coelhinho do ninho Que mano Eu curti Ficou muito da hora Pro nível que ele está E ele está manjando muito Nas decorações E está da hora demais Sua ilha Eu curti Eu curti Mesmo De verdade Meu amigo Earthcake Todas suas ilhas Estão muito lindas Muito bem decoradas E tu está mandando Super bem Continue assim Continue fazendo Ilhas incríveis Decorando E é claro Conseguindo monstros Incríveis Que eu tenho certeza Absoluta Que logo logo Todas suas ilhas Vão estar completas Boa sorte Para tu aproveitar Esse evento E conseguir fazer a geode Aqui Espero que tu consiga Meu rei Obrigado de verdade Por ter mandado Tuas ilhas Para a gente estar vendo E agora galerinha Bora lá Para o nosso Penúltimo visitado De hoje Bom galerinha O nosso último Na verdade O nosso penúltimo Nossa penúltima Visitada De hoje Vai ser a nossa amiga Hashtag FV Sara Ela pediu Para a gente Estar vendo A ilha de planta Ar e refúgio de fogo Então já coloquei ela Aqui nos favoritos E bora Estar vendo As ilhas dela Que ela pediu Para a gente estar vendo Se o jogo Carregar as ilhas Porque vocês viram Que na última visita Meu jogo está Meio bugada E bora ver Se carrega rápido Aqui E está até piscando Em a tela Não sei se apresenta Para vocês Mas bora ver Se carrega rápido Porque as ilhas Delas são pesadas Ela é nível 40 Então com certeza É um pouquinho pesado E já carregou Aqui as ilhas Delas E é claro Bora começar Com a ilha de planta Galerinha Bora dar um Requisão Aqui Tirar o HUD E galera Esta é a ilha de planta Da nossa amiga Hashtag FB Sara E galera Olha só Essa ilha de planta Começando É claro Colossal Ativado Top demais E olha só Que ilha Bem decorada Galera Que isso Mano Cara Eu estou custando ver os monstros Aqui de tão Mano Olha isso Está muito Muito Da hora Ela tem Na ilha dela A Ubi Box Épica Ubi Box Normal E Ubi Box Rara Ativadas Tendo O trio Das Ubi Box Já ativadas Na ilha Tem o Talker E a Parsona Dois Panqueletos Dois Fantominhos E muitos Monstros Raros E épicos E naturais Com skins Aqui Tem um Açúcar Bunch Escondidinho Aqui no canto E um De Job Também Escondidinho Desse Outro Lado E tem um Maraca Isolado Aqui Coitadinho Dele Está ali Só esperando Sai um Pãozinho Da padaria Para ele Já pegar Mas Sara Tua ilha De planta Está muito Bem decorada Que isso Que decoração Da hora E que trabalho Que deve ter dado Para fazer Essa decoração Porque além De ela fazer A decoração Com os pisos Que a gente Pode ver Que está muito Bem detalhada Tem muitos pisos Aqui Ela ainda Teve o trabalho De cercar Cada monstrinho Com essas Flautinhas Aqui E ficou Da hora E não é só Flautinha Não Tem várias Decorações Aqui no meio Tem essa decoração Do Spirit Tem essa outra Decoração Aqui também E várias Outras Que fazem A ilha dela Ficar Linda E muito Bem decorada Como está Sarah Meus parabéns Pela tua ilha De planta Meus parabéns Pela sua decoração E é claro Por essa ilha Muito bem organizada E muito bonita Que você conseguiu fazer Boa sorte Para você conseguir Os monstros raros E épicos Que lhe faltam Para você poder Completar Toda a sua ilha Eu não sei Se vai ter espaço Para você poder Colocar todos Porque tem muitas Decorações Mas A sua ilha Já está fenomenal Assim Espero que pelo menos Você possa fazer Metade épicos E metade normais Eu acho que ela está Fazendo isso Metade raros E épicos E a outra metade Monsirinhos normais Meus parabéns Pela sua ilha Está muito Muito top E é claro Bora continuar Indo agora Para a ilha de ar Dela Bora ver Como que está Esta ilha de ar Com certeza Deve estar Incrível Deixa eu dar O likezão Aqui galerinha Acender a tocha Da ilha de ar Dela Tirar o HUD E pessoal Se liga Na ilha de ar A nossa amiga Hashtag FV Sara Galera Está muito Muito Da hora Eu já ia falar Picoinha Picking Blinders Mas é o Picoinha Rock and Roll Que está aqui no meio Um tupetão E o outro Com o cabelo Tudo espetado Top demais E galera Se liga Nessa ilha de ar Que ilha Bonita Dá até vontade De colocar no thumbnail Do vídeo Só que infelizmente Ilha de ar Está meio difícil De colocar no thumbnail Ilhas naturais Eu já coloquei Muitas vezes Então está difícil Fazer novas thumbnails Utilizando as ilhas naturais Mas a ilha de ar Da Sara Está muito top Já começa Que ela já Colocou aqui O nosso querido Colossal Na ilha dela Para já Ativar Ele Coletando As peças Falando Eu tenho que coletar As peças Do meu Acabei de lembrar Disso Mas eu tenho que coletar Ela também Tem aqui os Erdos Na ilha dela Tem o nosso Querido Sturby Tem também A Parsona Tem dois Vozes Dois vozes Raro Lotado De monstros Top Demais Meus Parabéns Pela sua Ilha de ar Muito bem Decorada Muito bem Organizada Está incrível Muita boa sorte Para você conseguir Ativar Toa o Clubbox Rara E a épica Nessa ilha Que eu tenho Certeza Absoluta Que você Vai conseguir Já já E vai Completar Toda Essa coleção Meus Parabéns Pela sua Ilha Eu vi Que eu estou Enrolando Muito aqui Então já Bora ir Direto Para a ilha Do refúgio De fogo Dela Bora ver Como que está Esta ilha Do refúgio De fogo Já deixa Eu dou Likezão Também Galerinha Tira o HUD E pessoal Se liga Rapaz E a música Está acelerada Do refúgio Mano Que da hora Galera Essa aqui É a ilha Do refúgio De fogo Da nossa amiga Hashtag Fivesara Galera Não tem como Se liga Na decoração Que ela também Fez aqui Na ilha Do refúgio De fogo Dela Que ficou Fenomenal Ela já está Com duas Ubbox Ativadas Aqui No refúgio De fogo Meus parabéns Duas Ubbox Para dar aquelas Moedinhas Marotas E é claro Que ela está Com a ilha Muito bem Decorada Muito bem Organizada Tem Google Bassa Raro Aqui Tem Google Bassa Normal Tem todos Monsínios Normais E é claro Musiquinha Acelerada Para ficar Mais top Ainda E é essa Decoração Linda Que ficou Fenomenal Meus parabéns Mesmo Sarah Por todas Suas ilhas Todas elas Estão super Bem decoradas Estão muito Bonitas E muito Legais E eu curti Muito mesmo Meus parabéns Por todas Suas ilhas Estão Simplesmente Incríveis Meus parabéns Mesmo De verdade Boa sorte Agora Para você Conseguir Completar As suas Coleções Com os Monstros Épicos E continue Decorando Todas Suas ilhas Assim Que eu tenho Certeza Absoluta Que no futuro Todas elas Vão estar Maravilhosas Incríveis Como essas Que você Mandou Para a gente Estar visitando Meus parabéns Sarah Por todas Suas ilhas Tamo junto É nóis E agora Bora lá Para o nosso Último visitado De hoje Bom galerinho Nosso último Visitado De hoje Vai ser O nosso Amigo Hashtag FV Farofa Bora Colocar ele Nos favoritos E bora Estar vendo As ilhas dele Que ele pediu Planta Fria Frio Fria não É frio E ar Então bora Começar É claro Pela ilha De planta Dele Bora ver Como que está Esta ilha Incrível Deixa Dar o like Galerinha Tira o HUD E pessoal Se liga Na ilha De planta Do nosso Amigo Hashtag FV Parofa Começando É claro Ele já está Com o colossal Ativado Na ilha dele E mano Olha só Que ilha Da hora Mano Que isso Mano Ele já tem O Ubi Box Ativado E grandificado Na ilha dele Ele tem Dois Fantominhos Raros Na ilha De planta Dele Tem dois Fantominhos Normais Tem o Talker E a Parsona Dois Molequientes Panqueleto Normal É raro Tem o Açúcar Bunch E é claro Tem o De job Também Na ilha E é claro Ele está Com essa decoração Muito top Utilizando esses pisos Que está ficando Muito Muito linda E ele está colocando Aqui também Todas as variações Dos monstrinhos Monstros raros Monstros épicos Aqui na ilha E está top Demais Que isso Ele já Até colocou A Ubi Box Rara e épica Para já ir ativando Quando ele for Conseguindo os Monstrinhos Cara Está sensacional Tua ilha Tua ilha de planta Meu parceiro Farofa Está incrível Está muito Da hora Está mandando Muito bem Fazendo Monstrinhos Muito legais E eu curti Muito Meus Parabéns Pela sua ilha Boa sorte Para você conseguir Ativar as Ubi Box Que lhe faltam Boa sorte Também Para você conseguir Todos os monstrinhos Que faltam Para você E é claro Boa sorte Para você Completar Sua decoração E deixar sua ilha Sensacional Mais sensacional Do que ela já está Meus Para a ilha de frio Do nosso amigo Farofa Já bora entrar Aqui na ilha dele Mano Dá um like Tirar o HUD E galerinha Na verdade Bora até acender A tocha Para ele Que ele tem Aqui na ilha dele Tirar o HUD E pessoal Esta é a ilha Do nosso amigo Hashtag FV Farofa E é claro Né galera Não tem como Picuinha Picking binders Picking binders Picking blinders Colocado na ilha dele Meu Deus Agora que fui ver Ele tem Um Dois Três Quatro Cinco DJs raros Quer mais? Quer mais? Quer mais moeda? Não tem como Mano Que isso Cara Cinco DJs raros Top demais Já está com Colossal ativado Na ilha Vampiro Ranzinza Strombone E é claro Todos os monstrinhos Naturais E alguns monstrinhos Raros Já colocados Aqui na ilha dele E ele já deve estar preparando Para poder fazer a decoração Com os pisos Aqui Já está organizando Todos os monstrinhos E é claro Que a ilha de frio dele Está muito linda Cara Está muito Muito da hora Mano O tanto de DJ raro Que ele tem Não é brincadeira Mano É cinco DJ raro É moeda Demais Que ele vai conseguir Na ilha dele Muito bom Vai conseguir muitas moedas E logo Logo Já vai estar comprando A Obibox Para esta ilha Também Mano Meus parabéns Farofa Doelha de frio Está sensacional Está muito top Eu curti muito Boa sorte também Para você conseguir ativar Do Obibox Normal A épica E a rara Nessa ilha Consegui os herdos Talcrimab Megbi Eu estou gaguejando Muito hoje Me perdoa Me perdoa pessoal E é claro Boa sorte Para tu completar Toda a sua coleção Conseguindo todos os monstrinhos Meus parabéns Pela sua ilha Está fenomenal Está incrível Eu curti muito E agora Para finalizar Bora ver A ilha de ar dele Que é a última ilha Que ele pediu para a gente Está vendo Então Deixa eu dar o like Tirar o herd E galerinha Esta É a ilha de ar Do nosso amigo Hashtag FV Farofa E galera A ilha dele Está muito Muito da hora Já começando aqui Com dois Riffzões raros Top demais Para ajudar A ativar Todos os monstrinhos Do jogo E já conseguir Aquelas moedinhas Marotas É claro E ele também Já está com dois Riffs normais Aqui na ilha Avestruz Altavoz Sério Brother E é claro Todos os monstrinhos Normais Aqui da ilha dele Já até colocou aqui O nosso querido Olho do colossal Para já ir ativando E já deixar a ilha Top Síssima Demais Que isso Está top Demais Do Elijar Está mandando super bem Colocou já duas instalações Aqui também Para aproveitar as promoções Aproveita Que está tendo a promoção De 500% Dos etéreos E passa O máximo possível De etéreos Que tu conseguir Para tu conseguir Mais moedas ainda E é claro Meu parceiro Farofa Boa sorte Para tu conseguir Todos os monstrinhos Que lhe faltam Na tua ilha de ar Consegui A nossa querida Bambolinho Consegui A Avestruz A Avestruz A Avestruz A Avestruz A Avestruz A Avestruz Consegui O Beijubicota Consegui Todas as Ubi Box Nessa ilha Que eu tenho A certeza absoluta Que tu vai conseguir E é claro Todos os raros E épicos Porque a sua ilha Está incrível Está fenomenal Eu curti muito Meus parabéns Tua ilha Está muito Muito da hora Muito obrigado Por ter tido paciência Para aparecer aqui na série E é claro Muito obrigado Por ter mandado Suas ilhas incríveis Mas então galerinha Esse é o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham conseguido Fazer a clavavera rara Nas ilhas de vocês Espero que vocês Estejam aproveitando As promoções Que estão tendo no jogo Esse é o nosso vídeo Tamo junto Deixa aquele likezão Não desista se você não apareceu Porque vai ter muitos E muitos mais episódios Tamo junto É nóis Fui Tchau